Tudo bom, pessoal? Aqui, num lugar que eu adoro vir de manhã, num lugar muito bacana, muito legal. A igrejinha aí na frente e o pôr do sol ali atrás. Vocês veem aí um efeito do pôr do sol bem bacana aqui. E é um lugar que eu curto bastante, porque traz uma paz muito legal. Vocês veem que só estou eu aqui no estacionamento. E como eu já falei antes para vocês, eu acho que a fé da gente não precisa, pelo menos a minha, eu não preciso de muitas outras pessoas em volta para ter a minha conexão com Deus. Então eu acho o lugar muito bonito, o lugar muito legal. O pôr do sol, não, perdão, o nascer do sol ali, porque são 6h32 da manhã. Então é bem cedo aqui, a gente tem essa visão. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês hoje sobre uma notícia que eu vi ontem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. As filas para pedir visto de turismo na Índia, principalmente dos indianos e chineses, países que têm uma grande população, elas estão chegando há dois anos. E a gente vê que no Brasil não está muito longe disso, não. Porque se você for fazer uma questão proporcional aí, a Índia tem um bilhão e poucos de habitantes. A fila está em dois anos, o Brasil tem 220 mil, 220 e poucos mil. E a fila está em um ano, então proporcionalmente até na Índia está mais rápido do que no Brasil. Mas o que acontece? A gente tem visto, eu vou deixar também aqui um outro artigo, foram presos aqui na fronteira do Texas, uma tentativa de invasão, e eu falo isso, isso é uma tentativa de invasão mesmo. Foram mil pessoas querendo entrar pela fronteira pulando muro, pulando muro, pulando cerca. Eu nem sei o que dizer para vocês com relação a isso, porque eu já falei tanto sobre esse assunto, mas eu já toquei tanto nesse assunto. E as pessoas, às vezes, defendendo esse tipo de atitude, elas acabam não entendendo que isso impacta não só essas pessoas que estão tentando entrar ilegalmente dentro de um país. Isso eu chamo de estupro de fronteira. Mas eu não consigo entender como que algumas outras pessoas que buscam ficar legalmente dentro de um país, elas olham para isso e falam, não, mas você precisa entender o lado dessas pessoas. Essas pessoas não estão entendendo o seu lado, não estão entendendo o meu lado, não estão entendendo o lado de quem fez e quem está tentando fazer as coisas da forma correta. Senão, daqui a pouco, todo mundo vai falar assim, não, é melhor eu pular a fronteira porque é mais rápido. Eu não vou ter que esperar um ano no consulado, eu não vou ter que ficar um ano esperando na fila. E esse é um erro generalizado, não é um erro só dessas pessoas que estão pulando fronteira. Isso é um erro do atual governo, que permite que, infelizmente, algumas dessas pessoas ainda entrem, ah, vamos discutir em juízo, vamos aguardar, ah, vou pedir o asilo, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, elas estão sobrecarregando o sistema imigratório e as pessoas que estão fazendo da forma correta acabam sendo prejudicadas. Eu tive hoje um cliente meu que recebeu duas aprovações de visto. Eu até brinquei com ele, parece piada, né, mas foram duas simultâneas. Nossa, o sol resolveu nascer bem no meu rosto agora aqui. Mas vamos lá, um dia iluminado. Parece piada, mas é exatamente isso que acontece, que aconteceu, na verdade, com ele. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Ele recebeu a aprovação do EB2 dele no começo desse ano, tá? Ele recebeu a carta de aprovação no começo desse ano. E hoje ele recebeu a mesma carta de aprovação como se ela fosse expedida anteontem. Então, o que aconteceu com esse meu cliente? Eu vou com o carro ali pra frente, que senão a gente não vai conseguir gravar aqui por causa do sol. Tá bem no meu rosto e eu não consigo enxergar nem onde tá a câmera. Pronto, agora sim. Ele recebeu duas cartas de aprovação do mesmo processo dele, com oito, nove meses de diferença. Ele foi aprovado no começo do ano e foi aprovado de novo anteontem, antes de anteontem. Então, assim, eles estão sobrecarregados. E, infelizmente, o atual governo, nessa política assistencialista, que eu sou totalmente contra, ele... Ah, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, não está tudo bem. As pessoas estão sobrecarregadas. As pessoas que estão fazendo trabalho direito estão sendo prejudicadas. Quem tá querendo vir para os Estados Unidos para fazer turismo mesmo não tá conseguindo e tá tendo visto negado. Quem tá querendo vir para os Estados Unidos para estudar mesmo tá tendo visto negado. E, infelizmente, a gente vê um monte de gente aí querendo pular a fronteira, que é ilegal e é criminoso, porque você está entrando dentro da casa de alguém sem autorização e sem essa pessoa te convidar e sem essa pessoa querer. e tá tudo certo, né? Então, é assim, eu acho um grande absurdo isso. Eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês acham sobre essa questão. Nós estamos vivendo, sim, um estado de crise mundial e todo mundo sabe disso, mas isso não quer dizer que você precisa deixar a porta de casa aberta e desfavorecer quem está fazendo a coisa legal em favor de quem está fazendo a coisa de forma irregular, de forma incorreta. Então, infelizmente, essas filas estão acontecendo. Eu acho realmente um absurdo isso. Não a questão das filas, né? Porque eu acho que as filas vão existir sempre. Mas Estados Unidos sempre foi, sempre será a cerejinha do bolo do mundo, né? Todo mundo... Eu acho que vai demorar muito tempo para as pessoas deixarem de querer estar nos Estados Unidos por diversas razões. Mas eu acho que poderia haver uma restrição maior não em quem está querendo fazer a coisa da forma correta, mas em quem está querendo fazer a coisa da forma incorreta. Quer pedir asilo? Bacana. Peça asilo. Faça um procedimento expedite para asilo para ser mais rápido, porque geralmente quem realmente precisa de asilo precisa que a coisa seja rápida. Mas deixar esse monte de gente entrar porque eles estão precisando de emprego e o país deles está horrível. Não sei se é o melhor caminho para quem está querendo fazer a coisa da forma certa. Deixa seu comentário aqui embaixo, leia o artigo que eu vou deixar aqui para vocês. Deixa a sua opinião. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.